Hoje é o teu dia. Começou por escrever Bárbara Bandeira na legenda de um vídeo que partilhou nas redes sociais. O bailarino André Madeira, com quem a cantora dançou enquanto esteve no programa Dança com as Estrelas, da TVI, faz anos este sábado, dia 23 de fevereiro, e a artista não quis deixar passar este dia em granco. Bárbara e o dançarino criaram uma grande relação de amizade e a cantora fez questão de lembrar isso. Através de um longo texto, a filha de Rui Bandeira declarou-se ao amigo. Sabes que não sou a melhor pessoa do mundo a expressar sentimentos, mas quero que saibas o quanto eu te adoro, revelou. Levas-te com muitas birras e dias menos bons meus, mas nunca desististe de mim. A cantora quis salientar que André não teve tarefa fácil com ela. Levas-te com muitas birras e dias menos bons meus, mas nunca desististe de mim, admitiu a cantora. Antes de terminar, Bárbara decidiu agradecer ao bailarino. Obrigada por tudo o que me ensinaste André, como bailarino e como pessoa. A tua garra e a tua determinação vão te levar mais longe do que imaginas e eu vou estar cá para ver isso. Neste momento estás em competição, tão perto de alcançar aquilo que sempre quiseste. E ainda que não seja comigo, eu queria pedir a todos que votassem no André. Terminou. André Madeira é agora bailarino de Calibaili e os dois estão na final do formato juntamente com José Condessa e a dançarina Ana. E ainda que não seja comigo, você pode ser capaz de se tornar uma boa 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 boa